Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do meio é Thiago Neves, ex-cruzeiro e agora jogador do Grêmio, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, tem mais conteúdo de pé 2020 galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma